Gostaria de cumprimentar e parabenizar a todos vocês jovens que estão nesse momento no encontro regional da Juventude do PMDB do Ceará no município de Barbalha. Queria parabenizar e dizer da importância da juventude, principalmente nesse ano de eleição, estar junta, estar fazendo esses encontros, seminários, os debates, as convenções municipais, as convenções regionais para que a nossa juventude do PMDB saia cada vez mais fortalecida. Essa juventude do Ceará que é uma juventude aguerrida, tradicional nos embates enfrentados pelas juventudes do PMDB. Queria agradecer aqui a companheira Quilvia pelos anos de dedicação a essa juventude, uma grande companheira que com certeza deixou sua marca na história da juventude do PMDB. Queria agradecer aqui o companheiro Eunício, senador Eunício, um grande companheiro da juventude, que foi fundamental na aprovação do Estatuto da Juventude na Comissão de Constituição e Justiça, tenho certeza que ainda esse semestre vai ser aprovado no plenário do Senado Federal. Queria aqui deixar o meu grande abraço carinhoso a Daniel Oliveira, presidente estadual da Juventude do Ceará, que vem fazendo um grande trabalho com a juventude cearense. Muito obrigado Daniel, muito obrigado Eunício, muito obrigado Quilvia por estarem fazendo esse encontro, levando a palavra da juventude do PMDB, levando a palavra do PMDB a todos os municípios cearenses, a todos os municípios brasileiros. Eu estou hoje no Rio Grande do Sul, no encontro previamente marcado, infelizmente quando a companheira Quilvia e o senador Eunício me convidaram, junto com o Daniel, para estar comparecendo ao evento, já estava marcado no Rio Grande do Sul, mas estou aqui levando a nossa luta, levando a nossa bandeira, levando o que nós queremos que os jovens realizem, principalmente nesse ano de 2012, que é a eleger a maioria dos candidatos jovens, enfim, nós estamos com um trabalho muito grande na juventude do PMDB, nesse ano de 2012, seminário de movimento estudantil, publicação mensal, enfim, são muitas atividades que nós estamos desempenhando e a juventude cearense tem dado muito apoio e eu espero que dê cada vez mais. Muito obrigado a todos vocês e parabéns por estarem nesse momento se reunindo e debatendo política.